Onde é que é a hora? Eu tô só no piação Pulei na cabeça Isso é puro Parece que é uma loucura Morena ganha a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver esse futuro Parece que é uma loucura Parece que é uma ganha a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Futuro, vamos dançar Futuro, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena Onde é que é pra dançar Futuro, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi